Então, nas plataformas, né, por exemplo, a XP, assim, tem uma grande disponibilidade, né, uma grande variedade ali, então, tem a LCI, tem a LCA, tem as debêntures incentivadas também, e eu acho que o fato de ser isento atrai bastante investidor, né, que olha ali e fala, poxa, eu não tenho esse imposto aqui para pagar, só que nesse ponto, eu acho que é importante sempre, se a pessoa estiver comparando investimentos, comparar a maçã com a maçã, né, então não faz sentido você comparar a taxa de uma LCA com a taxa de uma LCA, CDB, a gente tem que fazer a conta, né, como se a gente estivesse colocando imposto de volta para comparar comparáveis, né, principalmente quando a gente está falando de mesmo risco, mesmo prazo, para ver se a taxa está valendo mesmo a pena, a gente tem que colocar o imposto de volta, mas certamente isso é um ponto que atrai, inclusive esses papéis são incentivados, né, ou seja, eles são isentos de imposto para incentivar realmente as pessoas a comprarem e com isso os bancos e, enfim, as instituições conseguem emprestar esse dinheiro para o setor ali de infraestrutura, de agronegócio e imobiliário. Você falou do setor imobiliário CRI e LCI, eles têm esse mesmo lastro, muita gente me pergunta a diferença dos dois, dos dois títulos, você podia explicar mais tecnicamente como que é? A LCI, ela é uma letra emitida por bancos, né, então o banco vai tomar esse dinheiro, né, do investidor e vai usar para emprestar para empresas do setor imobiliário, né, então o destino aqui é o setor imobiliário. No caso do CRI, quem está emitindo é uma securitizadora, mas vamos falar antes disso, né, o devedor é uma empresa, né, então também é uma empresa ligada aqui ao setor imobiliário, com uma atividade ligada ao setor imobiliário, que também está tomando recurso para investir, né, por exemplo, na compra de um imóvel, a gente vê, por exemplo, CRI de hospital, CRI de shopping, justamente porque a gente está falando de imóveis aqui, só que o risco é diferente porque é empresa, né, no caso do LCI a gente tem o FGC, no caso do CRI é uma empresa, o risco é o da empresa.